Perdeu uma bola, o Gé ali, que se... Olha o Gé pro gol lá dentro! Gol! Do Atlântico! Numa falha geral da defesa do Minas! O Gé joga pro gol! E a dança do galo! A dança do galo! Tá aí o Gé, lateralzinho cobrado, o time do Minas parou na barreira! Aí o Gé jogou pra rede! Gé, assina! Assina que o gol é seu! Aí na bola o William, vem pelo alto em Mendonça, isso! Toque de cabeça lá dentro! Gol! Gol! Gol do Minas! Bruninho de cabeça! É raro no futsal, um gol de cabeça! Mas o Bruninho não quer nem saber! Manda um recado, Bruninho! Empata o jogo pro Minas! De novo o lance pra você! O cinso tá demais hoje, hein? O Bruninho tirou do careca e botou no fundo do gol! O Minas empata o jogo! Tá tudo igual em Erechi! Tem ali o café pedindo! Jogada ensaiada! Bem chute pro gol do Silva lá dentro! Gol! Gol do Galo! Do artilheiro do campeonato! Numa jogada incrível! Jogadinha ensaiada e muito bem ensaiada do Galo! Tá na frente de novo o Atlântico Erechi! O Keke não bateu e correu pra segunda trave! A bola vai nele! E ele desvia pro gol! Marca mais um! O artilheirão do amor! Keke! Dois pro Galo! Um pro Minas assina a Keke que o gol é seu! Aí o Jé! Tocou no meio! Protegeu o Alain! Bateu! Sobrou! Ela vai entrando lá dentro! Gol! Gol do Galo! Alain! Alain! Numa bola choradinha! 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 Na dividida! O Alain brigou! Foi o último a tocar! Ela pegou um efeito contrário! E morreu no fundo do gol! E morreu no fundo do gol! Amplia a sua vantagem! O Galo marca o terceiro! Alain número 20! Alain! Assina! Assina que o gol é seu! Joga pelo empate! Sissu! Bateu pro Galo! Desvio lá dentro! Gol! Do Minas! Pequeno! Tá no jogo o time de BH! Tá de novo o time de Belo Horizonte! O Minas diminui! Três pro Atlântico! Dois pro Minas! Brigou na área! Totózinho! Biquinho do tênis! Joga pro gol e assina! Assina que o gol é seu!